E o convite agora é pra que você conheça Jaraguá Vila de Parque, é um condomínio de casas com dois dormitórios, tem uma vaga de garagem, tem quintal, inclusive já vou dando a dica, viu? A casa vai ser entregue com bancada de mármore no banheiro, então não pode perder tempo não, você vai resgatar aquela qualidade de vida que você teve quando criança, mas agora vai passar pros seus filhos, é ou não é? Uma boa pedida, tem toda a infraestrutura ali na região, tem o centro comercial do Jaraguá, estação do Jaraguá, estação Pirituba, próximo ao extra, em Anguera, Jaraguá Clube Campestre, Pico do Jaraguá, Rodo Amel, Avenida Anastasso, Avenida Mutinga, Agenor, Couto, Magalhães, tudo ali com facilidade de acesso pra você, pra que more num condomínio fechado de casas. O projeto de lazer prevê piscinas com deck e bar, creche com playground, churrasqueira, forno pra pizza, salão pra festas, salão pra jogos, sala pra ginástica, bosque com trilha pra caminhada, já pensou? Eles imaginaram tudo pra você. O financiamento é com a Caixa Econômica Federal, você não só pode, eu costumo dizer, mas deve utilizar o seu fundo de garantia. Preço a partir de R$ 59.850, com mensais durante a construção, a partir de R$ 350, se fosse você já iria lá pra conhecer a casa decorada que está linda, linda, linda. Incorporação Gafisa e Evolução Construção, é Gafisa, Vendas e Abiara, o telefone é 3888-3800, é Rua Dona Gertrude Jordão, com Galvão Bueno Trigueirinho. Vá visitar Previsão de Entrega, é pra daqui a 12 meses, vá conhecer porque você vai gostar.